Música Fala meus queridos, aqui é o Izen para mais um vídeo da Poké House, junto aqui com o Vitinho Piroga E hoje nós vamos fazer então o especial, não vou falar que é o final, mas é uma conclusão do que nós vivemos lá no campeonato nacional Nós fizemos vários blocos sobre o rumo ao nacional, nós fizemos vários vídeos mostrando um pouco do que acontecia lá Entrevistas com os melhores jogadores e é lógico que não podia faltar realmente uma análise, como nós fazemos do DEC, do campeonato inteiro Muitas pessoas gostaram do vídeo que nós fizemos sobre o primeiro dia, que estava o Trento, o Pão, o Shoda O Vitinho chegou, nós acabamos E nós vamos fazer um vídeo com eles, mas com eles, quando tem bastante pessoas, acaba ficando um ar mais divertido, mais descontraído E nós queríamos fazer uma coisa mais séria mesmo, até para agradecer todos os inscritos e para quem quer ir para o nacional, entender como funciona Então vamos lá, começando com a estrutura, o que você achou? Eu achei muito bacana, o lugar abrigava todas as pessoas, assim, não sobrava espaços vazios Então todas as pessoas queriam chegar, ter relação com as pessoas, jogar com os outros E também tinha dois banheiros, isso é interessante, tem um na entrada e outro do outro lado E também bebedouro no cantinho no final, então a estrutura eu achei bem bacana Eu achei bem legal a questão dos banheiros, não teve nenhum momento que eu fui que o banheiro estava lotado Porque realmente tinha mais de uma opção O que nós falamos no outro vídeo, que ficou meio vazio, era sobre o primeiro dia Mas o primeiro dia não era campeonato ainda, teve vários campeonatos No dia do campeonato mesmo, nacional, ficou muito bonito Tinha espaço para você andar, tinha espaço para você sentar e descansar depois Tinha espaço para as pessoas que estavam acompanhando ficarem esperando Eu achei fantástico, nota 10 aí para o local Eu não sei se, estava frio, eu não sei se tivesse calor, como que funcionaria a questão do ar-condicionado Mas como o clima estava muito agradável, foi super tranquilo jogar Foi super tranquilo se movimentar dentro dele, foi confortável Achei confortável, achei ideal E quanto a organização, nessa questão da estrutura, só mais um detalhe Uma das coisas que eu achei, que eu não gostei tanto, foi o preço das comidas Eu achei que estavam um pouco caras as coisas ali na frente Para um evento que não seria com função lucrativa Não sei como que a Copag fez, só que do lado tinha o barzinho E aquele barzinho salvou Cara, eu acho que o dono do barzinho não vai ver o vídeo, mas ele salvou No final da tarde ele fazia um x-salada a 6 reais Chegou uma hora que eu já pedi 3 lá, estava acabando Falei, me dá uns 3 aí, dei um para o menino lá e fiquei O almoço também, 8, 9 reais, você almoçava A coxinha 3 reais, então assim, o barzinho do lado foi o melhor lugar para você comer Era lá E assim, estava bem posicionado, achei o local do campeonato Eu vou falar outra coisa da estrutura Que assim, o hotel que a Copag direcionou Era só atravessar a avenida E você já chegava no evento Então, ficava muito tranquilo Ah, preciso ir no hotel rapidinho e tal Não no meio das partidas, lógico, porque não tem tempo Mas se precisasse, se você precisasse ir para o hotel, estava fácil E um hotel muito bom, tá? O preço dele era bem legal Café da manhã top Chuveiro Nossa, o chuveiro, o chuveiro era fantástico Água quente Tinha água, eu achei que São Paulo não ia ter água Tinha água Então assim, foi fantástico Do lado tinha um posto de gasolina onde você podia ir lá comer Atravessava a ponte Já tinha a estação de metrô ali Então era muito fácil chegar Achei a estrutura fantástica Nota 10 E questão de organização O que você achou? Então, eu achei médio Médio, né? Uns pontos negativos seria assim Atrasou bastante para começar os eventos Os eventos foram marcados Atrasava uma hora, uma hora e meia para começar E também a questão de horários Por exemplo, entre as partidas Havia muito tempo O que ocasionava em não ter um tempo específico para o almoço Então você podia ir lá e almoçar De repente começar o seu jogo Você dá leite lá e acabar perdendo a partida Por isso Porque assim, não teve horário de almoço Isso foi muito complicado Depois no final, quando nós vamos falar a opinião pessoal Sobre o evento Foi muito complicado não ter horário de almoço E eles falavam Não ter horário de almoço não vai atrasar mais ainda Então eles deram meia hora entre as partidas Só que teve partida que demorou mais de meia hora Teve partida que demorou mais de meia hora Só que como nós não sabíamos se ia ou não demorar mais do que meia hora Não tínhamos como ficar andando Tanto que teve pessoas que tomaram comissão Porque foram em algum lugar Correnginho, voltou e já tinha começado Então assim Teve esse problema quanto ao horário E no primeiro dia Poxa, a gente viajou Estava super cansado Falou que era marcar sete horas Nós chegamos no evento sete horas Começou nove e meia O primeiro jogo, foi? Foi O primeiro jogo eu acho que começou nove e meia Então Esse atraso foi ruim Entretanto Vou dar um ponto positivo Para a Copag da organização Na questão de que Tinha muitas pessoas Tinha muitas pessoas Era um campeonato para mais de 500 pessoas ali E funcionou Não vi nenhuma briga Não teve nem Teve umas discussõezinhas Assim, muito pequenas Todos os juízes ali Eles estavam prontos para ajudar Algumas vezes eu fui falar com eles Eles eram super atenciosos Explicavam a regra Dava o tempo necessário Exatamente E o pessoal da organização também Eles estavam dispostos A resolver os problemas Então assim A organização Igual o Vitor falou Teve alguns problemas? Sim Mas eu acredito que Tem mais Aceitável Pelo número de pessoas Tinha muita gente Muita gente Era um campeonato muito grande Cheio de regras Cheio de imposições E mesmo assim Ele correu perfeitamente Colocava lá Teve alguns momentos Que colocavam lá As partidas E tiveram que tirar as partidas E colocar novamente Mas não foi erro deles Era um outro jogador Que deu alguma mancada Que atrasava Então assim A organização Parabéns Parabéns mesmo Achei que fizeram muito bem Só a primeira A única crítica que eu tenho Eu tenho duas críticas na verdade No dia do Nacional Você está falando Sábado? Toda O dia inteiro Mas a primeira crítica Foi no primeiro dia No dia que era para você Fazer as inscrições E tinha os campeonatos paralelos A minha crítica é a seguinte Quiseram fazer vários campeonatos Quiseram facilitar para os jogadores Mas o preço não estava legal O preço para você entrar Nos campeonatos paralelos Estava terrível Estava muito caro Estava muito caro Para uma premiação Bem medíocre Bem medíocre Porque se você somasse O valor das inscrições Saia mais caro Do que o prêmio Então assim Lucrar Num campeonato paralelo Em cima de um evento desse Ó Não foi legal E a segunda crítica Que eu tenho É o problema Que aconteceu No League Challenge No terceiro dia E eles abriram a inscrição E falaram Que iam dar playmatch Do Greninja Depois o Victor Vai contar a história dele Em relação a isso E aí abriram uma inscrição E soltaram o playmatch Do Luxury Entendeu? Eu acho que assim Quem fez inscrição Esperando o Greninja Os primeiros pelo menos Deveriam ganhar o Greninja Porque você prometeu Para eles que queriam o Greninja E não sortear Porque o cara que fez inscrição em cima da hora Ganhou o Greninja Isso eu achei Logo no começo E depois eu conto Isso eu achei ruim Tá Então de organização Acho que Foi mais positivo Do que negativo Um nota 7 Um nota 7 Até 8 Vai Porque tinha muitos jogadores Ok Lojas O que você achou das lojas? Nossa Eu achei os preços Muito bacana Eu achei que eles foram assim Tá Chega lá Por exemplo O Vestseeker Que é uma carta cara Que na internet Todo mundo vende ali A 30 reais Chega na hora Pro capital nacional A 25 Entendeu? Os preços Eu achei muito Muito bacana mesmo Principalmente os trainers Eu achei muito acessível Para você terminar De montar seu deck ali E tal No primeiro vídeo Nós também comentamos Alguma coisa sobre as lojas O Trento Acho que comentou Que não tinha nada Diferente da internet Mas Eu acredito Que foi positivo Foi muito positivo Principalmente por isso Que o Vitinho falou Não teve exploração Não teve exploração Em cima dos lojistas Todos eles Estavam Prontos A te atender Muitos impactos Todas as lojas Não teve uma ou outra Todas as lojas Você ia conversar Você era Hiper bem atendido Com preço Muito legal Facilidade de troca Sim Eles pegavam cartas Lógico A preço que eles vão revender Eles pegam um pouco mais barato Mas eles pegavam cartas Para abater nas cartas deles Isso é muito legal Porque Você Tem aquela carta Que as vezes Ela tem um valor Alto No mercado Mas que É difícil de passar Para frente Ninguém está procurando Eles pegavam Tanto que Eu quis montar Meu deck de Dragonite Da hora para outra Falei Mano Quero meu deck de Dragonite Cheguei lá Tinha uns Raiposa Normal Tinha umas coisas lá O cara pegou tudo Então assim Lojas Estavam muito De parabéns Mesmo As lojas que vendem Card Game As lojas lá fora Que vendiam comida Achei caro Achei caro Água 5 reais Água 5 reais Aí a gente ia na lojinha Do lado No barzinho A de um litro e meio Era 5 reais Então A de comida Não curti Aquela de aspadinha Terrível Mas As lojas Que vendiam cartas Favam parabéns Parabéns mesmo Conversaram E É isso aí Mais alguma coisa Sobre as lojas Produtos Acho que é isso aí mesmo Tá Aí Bastante Facilidade Também Que são de produtos Era assim Muita gente com carta Pra troca E facilitava as trocas Então O pessoal chegava Com as pastas lá Você conseguia trocar As suas cartas ali Com facilidade Não tinha muito Precílio pra isso Tá Quanto aos campeonatos Mesmo Vamos começar Lógico Pela Professor Cup Tá Nós vamos colocar Uma imagem aqui Essa imagem Você pode ver Que tá o Campana Porque Tanto o Campana Quanto o Vitinho Jogaram E o Campana Fez top 8 Ele foi super bem Ele ganhou Umas premiações Mas o Vitinho Não foi tão bem Entretanto Trouxe prêmios pra cá Mostra aí Vitinho Então Eu achei muito bacana A Professor Cup Porque Pelas coisas que você ganha Assim Logo na entrada Eles dão Quanto que era a inscrição? 45 reais Logo na entrada Eles deram essa pasta Que Muito bacana De couro Que dá pra você Tem as anotações aqui E você consegue Guardar as coisas Nossa Eu achei Muito legal Essa pasta Aí eles também deram Eu achei que seria Pra guardar carta Um dado Que tem o símbolo Da professora Aqui né Um dado Moeda né Que é transgústico E uma Moeda Da professor Legal Deu cara hein E também Eles deram Um play match Que não tava escrito Que ia ganhar Pra todos Na expressão Né Procursinho aqui Só agora Play match Do Tiranitar Todos os professores Que jogaram a Copa Ganharam esse play match E eu achei muito interessante Assim Durante os jogos A professor cup Ela tem Uma regra totalmente Diferente Né Cada ano É de um jeito Né Os decks São também Diferentes Mas durante os jogos Ficava na mesa Fica na mesa Três busters O ganhador Pega dois E o ganhador Pega um Toda a partida Então assim No suízo São cinco rodadas Ou seja No mínimo Você pega cinco busters Se você perder todas Se você perder todas Você pega cinco busters Então E no máximo Quinze Só ali Depois tem top Não Quinze Não é Dois por rodada E cinco Dez Dez Mas depois tem top Então você pega mais um top E tal Nossa A premiação legal Muito massa Pro top oito Teve mochila Tem na foto Não sei E também O vencedor ganhou Um tablet Eu acho Nossa Legal Então a premiação Fora que O troféu Da Professor Cup É muito top É mais bonito Que o do Nacional É mais bonito Que o do Nacional E teve também Sorteios O que que sorteou? Sorteou É Caixinha Backbox De Professor Sleeve Da Professor E também sorteou Coleções Sorteou coleções Da Quatro coleções De Double Double Prizes Completas O set completo Vinha num plastiquinho Assim Vinha lacrado Você abria Tinha uma carta De cada Da coleção O Vitor Até ganhou Ganhei Um da Double Prizes E também Tinha das coleções Seis, sete, oito e nove Imagina a coleção Seis, sete, oito e nove Sorteada Que é Dois Shining Sai quase a tudo Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim Então assim Professor Cumpri foi um evento Muito legal Foi muito legal mesmo Eu tenho uma foto aqui Com esse professor Que ele foi o segundo local Primeiro foi o Lucas Lá Do tio Sam E tal Eu não vi a partida Mas eu achei ele um ótimo jogador E um ótimo juiz Na verdade todos os juízes Estavam de parabéns Não vi nenhum perdendo a paciência Todos eles Davam satisfação Todos eles explicavam Que cara Pensa comigo Eles ficavam de pé Das sete Na meia noite Eu só joguei a professora Joguei a nacional O Campana que apitou também O nacional Então ó Propag Professor Professor Cup Parabéns Parabéns Tá Os paralelos Achei bem ruim Pelo motivo que eu comentei E eu achei muito caro a inscrição Eu acho que assim Eles deveriam cobrar Um pouco mais caro Do que preço de custo Mas barato Entendeu Mais barato do que uma loja Porque tava preço de lojista De lojista caro ainda Então assim Não achei legal Os paralelos Entretanto Teve campeonato valendo ponto Pra quem tava precisando Ali pra jogar Isso foi legal Isso foi legal Pra quem queria jogar o nacional Não tava com ponto suficiente Teve o campeonato Às seis horas lá Que é um horário legal Era só você participar Que ganhava os pontos Ali pra jogar o nacional Isso é bem interessante E assim Eu achei que Nesses paralelos Ficou difícil até Pros organizadores Pros juízes Eu vi eles tentando lá Mas faltou um pouco Pra eles Na próxima vez Dá uma ajuda maior Pros organizadores Ali Preparar esses campeonatos O nacional Fantástico Fantástico Tem que ir Entendeu Existem vários pontos Negativos Pela competição Que depois nós vamos falar Mas o campeonato em si Se você joga Pokémon Vai fazendo uma vaquinha aí Que você tem que ir Você tem que ir no nacional Pra você ver os jogadores Pra você entender Como que funciona O cenário competitivo Aquela imersão Foi a primeira vez Que nós fomos Foi a primeira vez Que nós fomos fora do Paraná É, foi a primeira vez Que a gente foi fora do Paraná Porque não faz tanto tempo Que nós jogamos E achei fantástico O Top 32 A premiação O Tortola O Tortola O Tortola pegou o Top 32 E fantástico Não tenho o que falar Foi muito legal League Challenge Primeiro programa Do League Challenge Foi que Esse programa De abre a inscrição Fecha a inscrição Não sabe se vai dar 128 Se vai dar mais E aí Eles prometeram Mostra lá Eles prometeram Esse playmatch aqui Do Greninja Muito da hora Eles prometeram Do playmatch Entretanto Não deram Um playmatch Do Greninja Para todo mundo Porque eles abriram Mais inscrição Para dar um Deluxe Ray Cara Ninguém quer um Deluxe Ray O Deluxe Ray É um Pokémon Bem Mais ou menos Conta a sua história Sobre o playmatch Então Aí eu acabei Ficando com Com o Deluxe Ray Né Mas Aí eu conheci Um pessoal muito bacana Lá O Ricardo Todd E a Giovanna Filizola Pessoal parceiro Pra caramba Giovanna Valeu ali Por trocar os playmatch Tô esperando o seu endereço Pra mandar as cartas Pra você Chorou Tá Chorou Tô esperando o seu endereço Pra mandar as cartas Pra você E Todd Valeu aí Por me ajudar Nessa Nessa troca Muito bacana Esse playmatch Eu não acho legal O Greninja Mas eu acho Eu não gosto do Greninja Mas eu acho o seguinte Se prometeu Tem que dar Pobre Pô Os caras foram lá Esperando isso Eles não foram esperando A outra coisa Ah Mas não Abriu vagas a mais Então dá Para os primeiros inscritos O que você tinha prometido E fala Para os próximos Que não vai ter aquilo lá Daí o cara faz a escolha Ó Eu vou fazer uma inscrição Mas eu sei que não vai ter lá Agora sorteio Achei bem ruim A organização foi uma boa Mas Teve esse problema Da premiação E por final Acho que era isso Da questão dos campeonatos Acho que sim Acho que é sim Tá Agora O que eu achei Ah Aqui ó Quem tá vendo Esse playmatch bonitão E ele é mais grosso Ele é mais grosso Do que Do que a Copag Deu Foi da Equipe Rocket Equipe Rocket Tem Rocket Rideout Algum conhecimento É o site deles A gente vai colocar Aqui na A gente vai colocar Na descrição O cara levou E entregou Na minha mão Eu mandei um mensagem Para ele Falei Olha Eu tô só em playmatch Ele fez para mim Levou E entregou Na minha mão Tá Então Achei muito legal Ótima qualidade Eu coloquei Um Um brochezinho Aqui do Hirashi A qualidade é fantástica Brigadão Aí Tá É Um Virou um amigo Nosso aí Gostei demais Nós vamos estar Utilizando aí Sempre que possível Eu vou utilizar Para jogar Com certeza Nos campeonatos Porque eu achei ele De ótima qualidade Tá O que eu achei Bom E ruim No campeonato Em geral Eu vou ter que dizer Agora Que são as pessoas Eu acho o seguinte É Eu vou começar pelos ruins Porque depois Esse mesmo bom É Eu vou começar pelos ruins Eu vou começar pelos ruins Quem joga pokémon Quem joga pokémon Sabe que existe um preconceito Sobre jogador de pokémon É comum Todo lugar que você vai Tem Que fala Ah Os caras são nerds Os caras são meio chatos São panelinho fechado Não são todos Mas na moral Eu não deixaria Minha filha namorar Metade Tem uns caras Que são insuportáveis São chatos num tanto Que ele te deixa mal Eu sentei com um cara Para jogar Sentei para jogar com um cara E eu cumprimento todo mundo Quem me viu lá Eu cumprimento Eu converso Porque quem me conhece Sabe que eu gosto de conversar Eu sou uma pessoa Que conversa bastante Teve um cara Que eu fui jogar A hora que eu sentei na mesa Ele nem olhou para mim Ele não só não olhou para mim Como ele me desprezou Ele me desprezou Isso foi me deixando nervoso Num tanto Num tanto Moleque Moleque E aí eu chamei o juiz Uma hora lá Ele ficou meio desesperado Assim Não preciso falar o nome dele Porque Eu acho que ele entendeu O recado Entendeu Moleque O mais importante De uma competição São as pessoas É uma competição Você tem que levar a sério Ok Mas você não precisa Desprezar o outro Você não precisa Tratar o outro mal Se você faz isso Não é porque você é um competidor Se você faz isso É porque você é um babaca Entendeu Então cuidado 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 com esse tipo de coisa Porque daí É óbvio que o Pokémon Vai ficar mal falado Daí vai uma menina lá Ver isso Ver o cara desprezando E fala Ah vou namorar aquele cara Não vai Então seja mais parceiro Não fica com essa ideia De ah eu sou competidor Eu fiquei vendo o seguinte Existe Vários tipos de pessoas lá Tem aquele Que teve que trabalhar Que teve que lutar Que foi difícil Montar o deck Teve um cara Que sentou do meu lado E ele perdeu um shen Uma hora lá Dava pra ver O desespero nele Porque Porque ele falou Cara Foi muito difícil Tá aqui E é compreensível É caro É viagem É fome Cara a gente passa fome Não é fácil E aí o Carvalho Despreza ainda Ele Não faça isso Não faça isso É É muito chato Tá todo mundo Muito nervoso lá Porque Tá cansado Tá com fome Tá jogando Tá querendo ganhar Às vezes erra Vai passando as horas É muito cansativo É muito É muito cansativo Tanto que Eu fiz Cinco Um Três Eu fiquei em sessenta Eu acho Sessenta e pouco Sessenta e pouco Eu não fiquei tão mal Não fui tão mal Só que Teve duas As duas partidas Que eu perdi A primeira que eu perdi Não a primeira Mas a primeira vez Que eu perdi Foi um jogo Que realmente O cara mereceu A segunda e terceira Os caras também Mereceram ganhar Mas Eu joguei mal Eu sei que eu joguei mal Eu tava Eu tava cansado Eu já não tava conseguindo Pensar direito Então assim Ali eu vi Que eu não estava pronto Pra ganhar Tá Tanto que Teve uma hora Que eu tinha noção Falei Olha Eu não tô pronto Pra passar por 32 Não porque Eu não sou bom Não porque eu não sei jogar Mas porque Pra você ganhar Um campeonato desse Você precisa de muito mais Do que um deck bom E habilidade Você precisa ter resistência Você tem que ter resiliência Você tem que ter paciência Tá Então É difícil Tá Luísa Outra coisa Foi Outra partida Que eu joguei Né Que Assim A pessoa Também não tava nem aí Pra situação E assim Eu tô jogando Na minha vez Tô concentrado Fazendo minha jogada A pessoa Ela Pega o O meu O meu O meu Descartes pra ver Tipo assim Quando você vai pegar O descartes da pessoa Pra ver Não é que você não pode pegar Você pode Mas pede É uma questão de educação Fair play Aí a pessoa pega Pra ver o seu descarte E passa rápido assim E também pega o seu baralho Pra embaralhar E força Regaça o seu sleeve O cara destruiu O meu sleeve O Wesley viu lá Deixou tudo Marca Eu não poderia mais Estar usando aquele meu sleeve Poxa Tem valor Cara Não dá pra você saber O quanto foi difícil Pra ele comprar O negócio é que tem Muita gente mimada Nesse meio Tá Tem muita gente mimada Que o pai vai lá E compra tudo E o cara não sabe o valor Pra quem trabalha É difícil jogar Não é fácil Entendeu Pra mim nesse campeonato Eu tenho que deixar Minha família Não foi fácil E aí você chega lá E estraga o que o cara levou Não faz isso, cara Isso é bobeira Isso é coisa de criancinha Não é nem coisa de criança Porque as crianças Dão show As crianças deram show Mais alguma coisa? É basicamente isso Os pontos negativos É Agora Os pontos positivos Muita gente parceira Muita amizade Cara Sensacional É até difícil de dizer Do mesmo jeito que tem A pessoa ruim Tem um grupo de pessoas Muito legais Muito Mas fantástico Sem brincadeira Me animavam Tinha pessoas Que chegavam E me abraçavam Lá Falavam comigo Que me dava ânimo Pra continuar jogando Com certeza Depois A hora que nós terminamos Nós vamos colocar Várias fotos Então dá uma olhada aí E eu quero agradecer Todos Todos que vieram Todos que nos abraçaram Que conversaram com a gente É lógico que Eu não vou lembrar O nome de todos agora Porque a gente tá gravando Eu até tentei Pegar no celular Mas eu não lembro Eu lembro do Thiago O Thiago Ele avisou que ia Foi Tava com o amigo dele Vou colocar a foto Eu acho que é Thiago Vou colocar a foto dele Dois parceiraços Deram ideia Conversaram com a gente O pessoal da King of Cards Nossa O pessoal da King of Cards Gente fina pra caramba E Alessandro Cleber Vão ser nossos parceiros Tá Vão ser nossos parceiros Ele Na verdade A gente já até Esse é o Eu espero que seja Um dos últimos vídeos Que a gente não coloque Alguma coisa Então assim O Cleber E o Alessandro Que é assim que falou mais com a gente Cara O Cleber É que assim O Alessandro conversou mais com você E eu conversei mais com o Cleber O cara me prometeu um play match Assim que chegar Vou postar Vai ser parceiro mesmo A gente vai Fazer parceria com eles Não é só questão de preço É questão que os caras são Muito, muito gente boa Eles querem ajudar as crianças Eles querem ajudar os jogadores Lá em Fortaleza Eles fazem palestra pros pais Eles fazem palestra pros pais As crianças Então assim ó Estão de parabéns Acho que até a Copag Devia dar uma olhada Nesse trabalho deles Pra tá levando Os caras são muito gente boa São muito gente boa Tem um cara Que veio Abraçou assim E Forte assim Ele tava em dois Vou colocar a foto aqui O braço do cara É cheio de Pokémon lendário Muito bem desenhado Chegou um beijinho Da hora Vou querer fazer algum Você curte tatuário Eu curte tatuário Tem um cachorro aqui E eu achei muito da hora E as crianças? Nossa As crianças Muito legal A gente tá lá no hotel Tomando café Chega a criança Pô O pessoal do Poker House E tal O pessoal vem Abraça Primeiro foi esse garotinho Aqui que eu encontrei Ele Ficou muito chateado Que ele tomou uma punição Só que ele é muito parceiro O primeiro campeonato dele Levou uma Me deu um Dragonite Na hora que ele escutou Que eu gostava do Dragonite Ele falou Então ó Me deu uma carta do Dragonite Levou uma carta pra gente assinar Ó Um abração Faz parte aqui da família Poker House Vou colocar uma foto aqui Essa foto Ela Tem esse garotinho pequenininho Ele era um chaveirinho lá Ele começou a seguir a gente Dava o cartão pra todo mundo O dia inteiro ele ficou em volta da gente Assim Muito gente boa E o que tá com o chapéu do Pikachu Ele pegou top 16 no Senior Ótimo jogador Muito gente boa Respeita a todo mundo Ele na verdade foi Uma das pessoas mais parceiras comigo Com o Easy mesmo Assim Porque o campeonato foi muito estressante E tava todo mundo estressado Tava muito Todo mundo cansado E toda vez ele chegava E me dava apoio Falando Ué Estou torcendo Vamos lá Vai dar certo E assim Valeu Porque ele fez toda a diferença Na foto também tem Nosso parceiro de Curitiba Que ganhou com o Lucario Bates Ele ganhou um regional em Curitiba Tava lá também Tá E quem mais? O Todd O Todd Nossa A gente já comentou do Todd O Todd que ajudou o Vitinho A trocar o Playmatch Onde é o Todd? Todd Parceiro, brother Gostei demais dele Ele tem um canal Depois eu vou ver qual que é o canal Que eu não vi qual que é o canal Vou colocar na descrição aí Tá Muito boa O Lengo O Lengo O Lengo Lengo O Lengo Lengo O cara divertidíssimo Divertidíssimo Tava lá no hotel com a gente Conversava O João Charizard João Charizard também Parcerão Muito gente boa Ele falou Prazer de conhecer Ele ia gravar Ele pegou segunda Ele ia gravar com a gente Só que cara Não deu tempo Só tava cansado Acabou a tarde Nem eu queria Tava cansado também Foi difícil O Mateuzinho Que gravou com a gente O Ponce Nossa O Ponce é gente Ele é muito gente boa Ele é muito simpático Ele é muito simpático Argentino Sempre rindo Sempre conversando E é argentino Nem tudo é perfeito Brincadeira Brincadeira Dá uma olhada aí A partir de agora Que nós vamos colocar A foto do pessoal Que nós tava lá Muitas crianças Muitos parceiros Inscritos Todo mundo que veio Nos abraçou O Thiago Que tava no quarto Lá do nosso Que pegou o top 32 De roubou 22 Roubou Parabéns Parabéns Ele era A gente falou Cara Você vai representar A Poké House Se ele ganhar Você vai comprar A camiseta Eu cheguei Cheguei no hotel Lá e ele Ô Vitinho Não sei o que Muito gente boa E ele foi de Mega Manentride E roubou Parabéns Parabéns mesmo O Torto Ele ficou em 29 Então O Thiago Ele foi 22 O Torto ficou em 29 Eu fiquei em 60 Alguma coisa Além disso Os outros Ficaram mais pra baixo Essas foram as melhores Classificações E o Shouda Mandou muito O Shouda mandou muito O Shouda Ele tomou uma punição E essa história Eu vou ter que contar Mas ele vai contar Depois No vídeo dele Então deixa pra ele contar Ele conta depois Ele conta depois Ó Pra quem assiste o canal Fica meu Meu agradecimento Obrigado mesmo De tudo que vocês Compartilham As curtidas Tem gente aí O pessoal de Londrina Caraca O Londrina aqui pertinho O Rafa Rafa Foi um prazer conhecer Ele fez o churrasco Pra gente De Diegão O Giovanni Tá Todo mundo O Po Como que é o nome dele? O que tinha A porta-pagem aqui Não sei Ah Eu esqueci agora Mas eu vou colocar a foto Que nós estávamos junto lá Espero que vocês Tenham gostado Nós vamos estar O próximo vídeo O último vídeo Sobrenacional Nós vamos fazer Com o resto da turma Com o caráter Mais descontraído E é isso aí É isso aí Valeu Falou E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.